e já vai ver aí tô indo rapidinho aqui tá muito quente tô só esfriando para você tá esfriando para você meu amorzinho é porque você precisa de um chazinho né que é esse chazinho que mantém o nosso casamentinho e olha o chazinho do meu amor no meu amor não da coisa mais importante da minha vida Cuidado que tá quente é muito bom realmente não sei o que você coloca aqui porque é delicioso nunca tomei um chá assim é né tá achando que eu vou falar para você fazer o que que eu coloco nunca para que para você depois me largar e pegar outra mulher que faça um chá melhor é segredo de estado bebe tudo muito obrigado por cuidar de mim tá eu cuido vamos vamos assistir um filme vamos pode ser aquele mesmo qualquer um e aqui do meu ladinho a bota a minha cabecinha no meu ombro é bom esse filme né não é bom 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 agora dormiu bebezinho dormindo agora é a minha hora tá achando que vou ficar aqui cuidando de você cuidando de você cuidando de você cuidando de você mas não vou mesmo agora é o meu momento era aí que a loba tá entrando em ação as coisas já tá separado porque eu sou dessas e meu batomzinho bons sonhos meu bebê ó Bom dia! Bom dia! Parece até a Bela Adormecida, que apaga, não acorda se eu já vi a hora, hein, meu amor? Pera aí, amor, eu dormi aqui no sofá, eu lembro que você me deu o cházinho da noite e a gente assistia um filme... Dormiu não, meu amor, você apagou, literalmente. Poxa, fiquei aqui a noite toda tendo que assistir filme sozinha. E você que me chamou pra assistir filme, né? Meu Deus do céu, você precisa ver isso, hein? Porque você não me acordou, amor, eu tô com dor aqui agora, ó. Não acha que eu vou te acordar? Eu vou acordar você, vou fazer você despertar do teu sono profundo, eu não vou, amor. E também eu não tinha como pegar você e botar nas costas, como é que eu vou te aguentar? Levar pro quarto? Eu não vou. Eu preferi ficar aqui olhando você dormindo, apaixonada, como sempre. E aí depois eu fui pro quarto dormir, né, que eu cansei. Obrigado, amor, você sempre cuida de mim, né? Mas eu tô atrasada pro trabalho. Mas mesmo assim, eu vou lá preparar seu café. Isso, com um pouquinho de leite. Tá bom, café com um pouquinho de leite. Depois eu vou me arrumar, tá? Beijo. Posso deixar lá na mesa, você? Vou deixar preparado. Tchau, amor. Estranho. 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 Alô, irmã. Irmã. É, tá tudo bem? Tudo bem, Tia? Vamos falar estranho. É, eu tô... Eu acho que foi porque eu acordei agora, sabe? Mas é... Eu preciso que você venha aqui em casa. Ah, eu não sei alguma coisa. Eu preciso que você venha pra eu poder te falar. Assim, a Haline já tá indo trabalhar. Aí você vem pra gente conversar. Pode ser? Pode ser. Ela quer conversar, tá? Tchau. Estranho. Cunhada. Oi. Tudo bem? Tudo. Tô um pouquinho atrasada no trabalho. Meu chefe já me ligou mil vezes. Mas o que você tá fazendo aqui? Tem meu irmão. Ele me ligou. Ele tava meio... Não sei. Sentindo uma dor de cabeça. Aí vem que passar o dia com ele. Hum... Entendi. Tem problema? Pra gente? Eu. Você, minha cunhada preferida. Ah, não. Você é a única, né? Mas olha só. À noite... Você falou que ia passar o dia. Isso. É só o dia mesmo, tá? Claro. Porque, à noite, eu gosto de fazer uma surpresinha com o Diego. Eu gosto de ficar... Ah, você entende, né, cunhada? Exatamente. Mas vai lá. Vai lá. Deixa que... Vou cuidar dele aqui e ver o que ele precisa. É assim. Beijinho pra você. Beijinho. E aí, irmã? E aí, me conta. O que que tá acontecendo? Já fui? Já. Então... Toda noite, ela vem com o chazinho da noite. Como assim, o chazinho da noite? Ela me deu o chá, eu tomo. E não me deu o papo. Como assim, a papo? Só que eu não consigo lembrar de nada. Não sei se eu... Quando eu tô assistindo o filme, parece que eu... Ou assistiu, parece que eu não assisti. Eu não consigo entender direito. Eu sei que... Quando vai ver, eu tô aqui no sofá. E já tem aí uma semana. Tá, então? Ela tá te dopando. É isso que você tá me dizendo? Eu não sei. Que cheiro é esse? Tá vendo que tem um cheiro estranho? Eu nunca vi chá assim. Com esse cheiro. Vamos fazer o seguinte. Se todo dia ela te der esse chá e você apaga, hoje você não bebe. Vamos ver o que acontece. Tá? Isso, mano. Não bebo. Isso. Finge que bebe. Joga fora. E aí, a gente vê o que acontece. Vamos desmascarar ela. Amor, peguei o chazinho da noite. Já vai, meu bem. Peraí. Tô indo. Tô esfriando. Tô esfriando. Tô esfriando porque hoje acabou. Acabou essa história. Hoje é fatal. Tô de saco cheio disso também. Vou ficar até quando preparando chazinho, chazinho. É bom que hoje a gente já resolve o que tem que resolver. Vamos lá, amor. Já vou. Vem, amor. Ai, que ansiedade. Olha o chazinho pro marido mais lindo desse mundo. Hum. Tá quente. Hum. Maravilhoso, amor. Eu sempre, não sei realmente o que você coloca aqui. É muito bom. Então, bebe. Hum. Amor, mas eu quero... Eu tô com fome. Pega um pedaço de pão pra mim. Bebe o chá, depois o seu pão. Mas eu quero comer pão e tomar chá. Sério? Sério. Mas você vai tomar o chá, né? Uhum. E vai comer o pão. Uhum. Tá. Vou pegar o granadinho. Vai lá. Vou com manteiga, tá? Hum. Olha. Hum. Botei com queijinho pra você, amor. Ai, obrigada. Eu tô fechando todo. Muito gostoso. Perfeito. Pode ser quente. Ai, que lindo. Hum. 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 Peraí. Peraí, p. Eu tô aqui. Hum. Sim. Amor. Tá tudo bem. Soninho, né? Que dá. Um soninho. Dorm. Dorme porque hoje eu tô com peça. Oi amor, tô pronta. Claro que já dormiu. Só vou dar no sapato. Beijo, que é doutor. Que bonita hein, Haline? Que isso? Não tem problema na tua cara não? O que que é isso? Ah irmão, que eu te falei. Ué, você não... Diego, você não tomou um chá? Que eu fiz com carinho pra você. Sinceramente. Haline. Diego, Diego, eu vou explicar pra você tudo que aconteceu. Eu vou falar, porque assim, você sabe que eu te amo. Eu só vou... Shhh, quem vai falar aqui sou eu. Tá? Primeira coisa, eu não vou nem perder meu tempo muito. Tá bom? Então você pega essas coisas e vai embora. Porque você não tem caráter. Olha o que você fez. Acabou com o nosso casamento. Faz isso não, Diego. Por favor. Eu... Eu... Eu nem sei onde é que eu tava com a cabeça. É... Eu não sei porque que eu fiz isso. Mas uma coisa é verdade. Eu amo você, Diego. Não me deixa. Haline, já chega. Pega suas coisas e vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Sai da minha casa. Que a partir de hoje eu tô solteiro. Vamos. Diego, meu irmão, chega de discutir. Vamos. Deixa ela pegar as coisas dela. Vamos, vamos, vamos sair comigo. Eu tenho umas amigas bem bonitas pra te apresentar agora que você tá solteiro, né? Umas amigas que valem a pena conhecer e não alguém que vai ficar te traindo. Isso mesmo. Te topando, porque isso é um crime. Você tem uma hora. Uma hora pra pegar suas coisas. E quando eu voltar eu não quero você mais aqui. Irmã, vamos tomar um choppinho e vamos conhecer lá sua vida. Isso, ótimo. Diego. Acabou. Vamos. Melhor, hein, Haline. Melhor. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu quero saber o que que eu vou fazer da minha vida agora. Por isso que eu não gosto de cunhada. É bom filho único. Diego! Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida agora. O que é isso?